Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixo o Palmeirense Falar e desde já peço a você que se inscreva no canal caso não for inscrito. Este vídeo é uma parceria com a Embra com Consórcios, né? 30 anos de mercado, você tem transparência e confiança e você pode fazer aí, planejar a tua vida sem pagar juros, tá? Porque ao contrário dos financiamentos, o consórcio você paga apenas uma taxa de administração, né? E você tem a compra planejada de veículos, imóveis, serviços a médio e longo prazo, tá? Sem pagar juros, cara. Tem parcelas reduzidas aí até a contemplação, tipo moto a partir de R$ 267,00, carros a partir de R$ 308,00 e imóveis a partir de R$ 355,00. Então, ó, não perca tempo, conheça mais sobre o consórcio Embra com e planeje o seu futuro com quem entende do assunto e sem pagar juros, de novo, né? Não tem juros no consórcio, apenas uma taxa de administração bem baixinha. E você pode falar aí com o Maxwell, cara, que é o nosso consultor prime, né? E ele é o consultor prime da Embra com, você entra nesse link que está fixado no comentário e também na descrição do vídeo e entra direto lá com o Maxwell, consultor prime da Embra com. tem várias opções de negócio pra você, você que quer construir casas, construir... É, cara, precisando de grana aí, cara, você pode comprar o consórcio com ele de R$ 1 milhão, por exemplo. Você tá com só a grana no bolso e não quer se desfazer do seu capital, entra no consórcio da Embra com que vale a pena, você vai ter parcelas lá bem legais aí, reduzidas, que vale a pena você manter a sua grana no bolso e conversa com o Maxwell, ele vai te mostrar como é que faz, beleza? Vamos que vamos, vamos pro vídeo. Tá chegando a hora aí, né, meu? Tasta Libertadores da América, Copa Libertadores da América, Botafogo e Palmeiras 21 e 30, lá na arena lá do Botafogo, o Newton Santos, tá? E vai ter a arbitragem lá do Esteban Ostoivich, né? É um cara polêmico, né? Já pitou o jogo do Palmeiras, já prejudicou o Palmeiras, né? Não expulsando o jogador do Atlético Paranaense em uma semifinal de Libertadores, o Abel detonou ele e aí por isso que a gente tem que ficar de olho, né? Porque esse cara vai pitar o jogo do Palmeiras de novo e já teve estresse, né, cara? É complicado, né? Então o Botafogo que aí está quase na liderança do brasileiro, está oscilando bastante, teve aí as maiores contratações de futebol brasileiro deste ano, tá? Então vai ter a volta do artilheiro Tiquinho Soares, né? Mas tem vários desfalques, né? Júnior Santos, Jefinho, Carlos Eduardo, Rafael e Matheus Nascimento, ainda bem. Além disso, o lateral, o Damien Soares, pediu para deixar o clube, cara, depois de um suposto interesse do Penharol, mas a transferência não deu certo e o Botafogo está afastando o cara do elenco, né? O cara pediu para cair fora, né, meu? E aí não sei o que aconteceu lá no Penharol. O cara pode trocar o Penharol, o Botafogo para o Penharol, vamos falar a verdade, né? Eu acho que o Botafogo não é aquela, né, maravilha de time, né? Vamos falar a verdade. O Botafogo faz muito tempo que não ganha nada, né? Mas no Penharol também, né? Só porque o cara quer ir embora, então, para o Uruguai, não é possível, né? E o Palmeiras, né, quarto colocado no Brasileirão e cinco pontos atrás do Botafogo, né? Vem nessa eliminação aí da Copa do Brasil, infelizmente, né? E a grande dúvida do Palmeiras é o Estevão, né? Que se lesionou, mas é a expectativa que ele esteja em campo, parece que já andou treinando com o clube lá, né? O Dudu Piqueirei e o Bruno Rodrigues, como sempre, o Bruno Rodrigues nunca jogou direito, né? Está fora por lesão. E o Richard Rios está suspenso, né? E o Mike é dúvida, vamos ver, né, cara? Felipe Anderson e Zé Rafael não jogaram no fim de semana, vão voltar ao time, né? Então, as prováveis escalações diante de tudo isso é o seguinte. O Botafogo, John, Marcelo Ponte, Mateu Ponte, né? Bastos, Alexander Barbosa, Cuiabano, Gregory, Alan, Luiz Henrique, Savarino, Thiago Almada, Tiquinho Soares. O Palmeiras, o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Vitor Reis, Vanderland, Zé Rafael, Rafael Veiga, Aníbal Moreno, Felipe Anderson, Estevão e Flaco Lopes. Provável, né? A gente não tem certeza se o Estevão vai voltar. Mas se for esse o time, muito bom. Lembrando que o Palmeiras, tanto o Palmeiras quanto o Botafogo, foram eliminados aí da Copa do Brasil. E aí vai ter um quezinho a mais de motivação para esse jogo, né? Aquele negócio vai... Se um dos dois não passar, só fica o Brasileirão. Que, no caso do Botafogo, está um pouco mais confortável que o Palmeiras, que está à frente do Palmeiras, tá? Então, para o Palmeiras é crucial. Muitos se falam aí que se o Palmeiras não passar, vai ter demissão do Abel. Eu não acredito nisso, cara. Eu não acredito. Eu tenho certeza que 90% dos palmeirenses não querem demissão do Abel, mesmo se não passar pelo Botafogo. Mesmo se não passar. Porque o Abel já deu muito, tem crédito. Não tem essa putaria aí de... Fora Abel! O Abel já era! Isso aí, para mim, é a intriga da oposição, tá? É a galera que está trabalhando para a oposição do Palmeiras, da Leila Pereira, para falar fora Abel. Não tem outro sentido isso aí, cara. Pelo amor de Deus. Ridículo. Vamos lá. Falando em arbitragem, né? A informação do UOL aqui, né? No blog do PVC, cara. Do Paulo Vinícius Coelho. Diz que fizeram levantamento da CBF, depois da declaração do Abel Ferreira. De que o VAR era arcaico. Aí a CBF diz que o VAR brasileiro não é arcaico, que é idêntico ao da Premier League. Só que tem um software mais atrasado. Então é arcaico, porra. Aí é o mesmo programa. Tudo bem. Só que está com a versão anterior, então é arcaico. Está anterior. Passou. Não tem essa conversinha besta. Meu Deus do céu, cara. Cara também são cabeça duro, né, cara? Ó, a diretoria de comunicação afirma que equipamento usado no Brasil é idêntico ao usado na Premier League. Na semana passada, o ex-árbitro Alfredo dos Santos, no Eblin, afirmou ao de primeira do UOL que o sistema é igual, mas o software é de uma geração interior. Então é arcaico, porra. Aí a CBF desmentiu essa afirmação. No entanto, não descarta que as câmeras usadas nas transmissões da Premier League dêem mais nitidez do que as usadas nas transmissões do brasileiro e libertadores, o que pode levar à dificuldade de nitidez em análise do VAR. Ah, mano, vamos falar a verdade, troca essa porra desse programa aí, mano. Vamos falar a verdade. Quando era o tiratema da Rede Globo, há 40 anos atrás, era melhor do que isso aí. Ah, faz favor. Papo de paboi dormir, rapaz. Os caras não querem melhorar mesmo, porque a impressão que dá é que eles não querem melhorar nada só para dar motivo para falatório. Aí fica igual o que era antes, né? Não tinha VAR, aí dava lance polêmico, ficava aquela discussão toda e eles falavam que era legal. É nada, cara. Isso aí, para mim, sabe o que é? Isso aí é para dar margem para aquela manipulaçãozinha quando eles quiserem, né? Infelizmente. Uma informação bem legal que tem no UOL, que apareceu hoje aqui, falando sobre a janela de transferência atual, né? E diz que chegou a 30 bilhões de reais, isso no mundo todo, né? E o Palmeiras, no caso, é o oitavo maior vendedor do planeta. Que coisa, hein? E só considerando as vendas efetivadas agora. Por exemplo, a venda do Estevão não está contabilizada agora. Vai contabilizar no ano que vem, quando ele completar 18 anos. Mas a do Hendrick está contabilizada aqui, cara. Então, é bem interessante aí os clubes que mais venderam. E na lista que está o Palmeiras no oitavo, em primeiro está o Aston Villa, depois o Leeds United, o Manchester City, o Overhampton, o quarto, o quinto, o Chelsea, o sexto, o Bologna, o sétimo, o Juventus e o oitavo maior vendedor é o Palmeiras. O Palmeiras vendeu, nesta janela, 84,6 milhões de euros. O campeão Aston Villa, da lista, 127,4 milhões de euros, tá? Aí depois tem o Nostran Forrest, que vendeu 83,4 milhões e o Everton, 83,2. Na lista toda, tem dois times, só que três times que não são da Premier League. No caso do Bologna e a Juventus da Itália e o Palmeiras do Brasil, né? O Palmeiras firmando aí, imagina, como um dos maiores vendedores do mundo, hein? Coisa boa, né, cara? Coisa boa, né? E já nos clubes que mais gastaram, você tem uma ideia, né? Tem o Chelsea, que gastou 189 milhões de euros, o Aston Villa, 176, aí depois vem o Bayern Múnich, Atlético de Madrid, o Lyon, o West Ham, Tottenham, Paris Saint-Germain, Manchester United e o Allstate Rádio, o décimo que mais gastou, né? Coisa de louco isso aí, cara. Aí tem uma lista, tem os jogadores mais caros, os reforços mais caros, os brasileiros mais caros, tem várias coisas aqui e eu vou trazer em outros vídeos pra você, tá? Por enquanto a gente fica com essa informação dos jogadores, do time que mais faturou, no caso o Palmeiras é o oitavo, né? É o único na lista dos 10 mais, e dos times que mais gastaram, né? Neste caso não tem nenhum brasileiro aí, praticamente é time da Inglaterra, Alemanha, Espanha e França. Além do Al-Itihad lá, da Arábia Saudita, que coisa boa, né? O Flamengo vai jogar nesta quinta-feira com o Bolívar, né? É pela Libertadores, primeiro jogo no Maracanã, tá? Mas, cara, que coisa de louco, né? O Bolívar tá se achando, hein? Tá se achando. Um jogador do Bolívar que fez uma projeção ousada, segundo a coluna do Fla aqui, né? Eu já vi em outro site também, né? Falou que ia jogar de igual pra igual com todos os times, inclusive com o Flamengo. E o jogador que falou isso chama-se Ramirovaca. É um meia da equipe da Bolívia lá do Bolívar, e ele comentou sobre possibilidade de vitória no Rio de Janeiro, né? E destacou que o grupo precisa de coragem. Que o grupo caso do Bolívar, né? Ele falou assim, ó, Quanto ao percentual, acho que não pode ser medido. Obviamente, a ideia e a mentalidade que temos é melhoria constante, avançar um passo de cada vez. Como você mencionou, tanto no primeiro semestre da Liga, quanto na Copa Libertadores, tivemos a ideia e a coragem de jogar de igual pra igual com qualquer adversário que encontramos pelo caminho. E acho que fizemos coisas muito bem, né? Jogamos bem em casa e fora. E também fizemos partidas muito boas. Então, acredito que o mais importante é jogar com coragem e se atrever a jogar e sair jogando desde a defesa, assumindo mais riscos. Que é uma maneira de jogar e que estamos aplicando e com a qual nos sentimos confortáveis. Ele tá corajoso, né, cara? Antes de encarar o Flamengo, o Bolívia chega com moral aí pra partida, porque nos últimos três jogos, tá? Eles venceram todos os jogos. Além disso, marcaram sete gols e não sofreram nenhum gol, né? Por fim, né? E eles são líderes lá do Campeonato Boliviano. Mas daí também, né, meu? Vamos falar a verdade, né? É outro nível, né, cara? A gente sabe que o Flamengo tá num sinal de alerta aí, né? Não vence a três partidas, né? Foi classificado na Copa do Brasil, mas ganhou a primeira do Palmeiras e depois eles não conseguiram vencer mais, tá? Perdeu uma pro Palmeiras, empatou uma pro Palmeiras e perdeu o outro jogo, não lembro pra quem, mas perdeu, né? É... E aí, cara, né? Agora o Flamengo, né, vai com tudo pra cima do Bolívar, lembrando, né? Se não vencer bem esse jogo aí, o primeiro jogo em casa vai ser complicado. No segundo jogo, lá na Bolívia, né? Porque lá a altitude é absurda. É... Coisa desumana, né? O próprio Tite falou isso aí. Então não dá, né? Lembrando, jogo nesta quinta-feira, 21h30, no Maracanã. Mano, tem que ganhar, cara. Tem que ganhar, tem que meter uns 4, 5. Porque eu falo pra vocês, se ganhar de 2, tá? De 2 só corre o risco, sim, de tomar um sacode lá, porque lá os caras vão botar quente, cara. Os caras vão correr, eles sabem que o time que vai lá jogar, que não tá acostumado com a altitude, sofre demais. Eles não são boos. É, eles estão confiantes, né? Eles estão confiantes por isso. E eles sabem que se eles segurar um empate aqui, ou um resultado de um placar baixo no Maracanã, é bem perigoso deles saírem e ser classificados aí pra próxima fase, né? Eu acho difícil eles ganharem bem aqui no Maracanã. E eu acredito que o Flamengo vai golear, porque o Flamengo sabe dessa responsabilidade, o Flamengo sabe da dificuldade que vai ter depois, então os caras vão dar tudo agora, e tem que dar tudo agora, porque senão depois pode complicar, hein? Tem que parar com esse negócio de querer ganhar aqui, ganhar lá, mas tem que saber que lá você pode perder, até por causa do problema da altitude. Lá não tem jeito, cara. É desumano mesmo. Então o Flamengo tem que ter a humildade, e a humildade de ir pra cima dos caras agora e fazer tudo o que tem que fazer. Dá o máximo, porque lá depois vai ser complicado, né? Beleza? O que você acha? Coloca no comentário. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus